Bora começar a semana de olho no Bitcoin, que está numa região de suporte importantíssima, mas com risco muito alto de perder. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, que fechou a semana ruim, já começou aqui de forma bem dramática com a SP500 aqui em mini futuros, tem uma correção aqui de praticamente hoje cerca de 1.8%, galera, isso aqui é bastante coisa mesmo. Vamos ver como vai ser a abertura dos mercados daqui a pouquinho, dentro de uma hora, uma hora e meia, vai ser bem importante acompanhar também, eu estou aqui ansioso para ver isso, tá bom? Eu espero que a gente consiga ter uma retomada aqui, galera, porque a coisa está ficando bem dramática mesmo, e vou mostrar para vocês aqui no final do vídeo por que isso aqui está acontecendo, o que vocês têm que ficar de olho, beleza, galera? Então vou começar aqui primeiro na análise aqui do Bitcoin, do Bitcoin, não se esqueçam também, antes de começar aqui o vídeo, tá? Vocês estão acompanhando o canal há mais tempo, deixem aquele like para apoiar, isso é muito importante mesmo, tá? E amanhã, às sete e meia da manhã, eu vou fazer uma análise aqui ao vivo, tá, galera, do Bitcoin e também altcoins, então comente, comente aqui abaixo quais são as altcoins que você quer receber análise, tá? Eu já vou preparar o material para a gente fazer uma live bem produtiva amanhã, participem, vai ser por volta das sete e meia da manhã, tá? Eu vou confirmar para vocês aí também no grupo do Telegram. E só mais um recado importante também, quem tem experiência com o Mercado Futuro, se quiser aproveitar uma promoção aqui fantástica do canal, tá? A PrimeSBT está dando aqui para duas contas do canal, duas pessoas por semana vão ganhar aqui 250 dólares, tá? Então basta você, para poder concorrer, basta você criar uma conta na PrimeSBT, fazer qualquer depósito, tá, nessa conta, você está automaticamente concorrendo aí a 250 dólares por semana, tá bom? Isso também, se você usar o cupom aqui abaixo, AFALTE25, vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado, você ganha ainda 25% de desconto em taxas, tá bom? Que as taxas já são mais baratas que a Binance também, tá? Então aproveite essa promoção aí para quem tem experiência com o Mercado Futuros, beleza, galera? Então vamos começar aqui de olho no Bitcoin, ó. Vou mostrar para vocês primeiro o suporte que eu estou de olho aqui agora, galera. Vou puxar esse gráfico limpo, tá? Vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho. O Bitcoin está aqui agora batalhando uma LTA importante, ó. Essa aqui é a LTA que eu estou de olho aqui agora, tá? Então, ó, a gente tem aqui, ó, uma região de suporte e resistência aqui, ó. Vem lá de trás, lá de maio essa LTA, ó. Suporte e resistência. E aqui também a gente tem a região, ó. Aqui também a região de suporte, suporte. Aqui está buscando suporte nessa região também, tá? Então essa aqui é a LTA importante que eu estou acompanhando aqui agora, né? Se o Bitcoin perder essa região aqui dos 45.500 dólares, tá, galera? Até aqui a região dos 46, começar a fechar 500 de 4 horas aqui abaixo, a coisa pode ficar bem complicada, tá? Então eu não gostaria de ver o Bitcoin perdendo essa LTA aqui agora, né? Que é uma LTA, de certa forma, bem histórica, né? Então a gente pode ver que essa aqui é uma região importante que de... Pode ser importante... É uma região importante também de suporte que o Bitcoin não pode perder, né, galera? Tá? Esse aqui é o primeiro ponto que eu queria comentar para vocês aqui no vídeo de hoje, né? Eu estou acompanhando essa LTA. Também a gente tem uma outra LTA aqui também, ó. Que a gente tem... A gente pode ver também que acompanhar que seria essa aqui, ó, tá? Então a gente tem uma LTA importante também, ó. Exatamente que o Bitcoin está tendo suporte, tá? São as duas LTAs importantes. Tem um X aqui, tá? Que estou acompanhando. Então a gente pode ver região de suporte e resistência aqui. Duas regiões de suporte para o Bitcoin aqui agora, tá, galera? Então isso que eu estou aqui agora de olho. Se a gente perder essa região aqui dos 45.500, né? Daí, galera, o que eu estou de olho aqui agora é a região Fibonacci. Desse fundo aqui, ó, topo, tá? A região dos 44.500 dólares aqui mais ou menos, ó. Seria essa região de meia ou oito, tá? Que aqui a gente pode ver também, ó, nessa região. A gente tem aqui também suportes e resistências também aqui, ó, tá? Então aqui a gente tem, ó, suporte, tá? Aqui também suporte e aqui também resistência, tá, galera? Então que seria uma excelente também opção aqui de compra nessa região, tá bom? Eu estou me posicionando aqui aos pouquinhos, tá, galera? Porque o mercado, essa região aqui a gente pode bliscar um pouquinho mais abaixo, né? Mas é uma região interessante, região de meia ou oito. É sempre uma boa ideia estar posicionado, tá, galera? Então é um momento que está todo mundo com medo aí. Tem que entrar aos pouquinhos aí se posicionando. Porque, na minha opinião, galera, esse é o melhor momento aí, tá? É o momento de começar a se posicionar com o Bitcoin, tá? Quando está todo mundo com medo, mercado, pessoas falando em inverno cripto, tá? Esse é o momento que eu estou me posicionando aqui, tá? Apesar do SP500, enfim, outros riscos do mercado aí, tá? Eu estou me posicionando aqui agora, tá? Acreditando que a gente não vai perder os 40 mil dólares, tá? Essa aqui é a minha hipótese. Se a gente não perder os 40 mil dólares, essas regiões aqui vão ser excelentes para compra, tá? E eu, por enquanto, acredito que o Bitcoin não vai perder essas regiões, tá bom? Então, galera, o que eu estou de olho também aqui agora, tá? No gráfico diário, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico diário aqui, ó. A gente também tem aqui, ó, uma divergência bullish acontecendo também, tá? Isso aqui é interessante, tá bom? Então, aqui a gente tem o preço, ó, os candles aqui diário, né? Fazendo fundos mais baixos, né? A gente tem aqui, ó, vamos desenhar aqui, ó, fundos mais baixos, aqui é fundo mais baixo, fundo aqui, ó. A gente vai fazendo fundos mais baixos aqui, enquanto o RSI, galera, vamos puxar o RSI aqui agora. O RSI está fazendo aqui, né, fundos mais altos, tá? Então, isso aqui é interessante também, ó. Então, aqui, ó, fundos mais altos aqui também para RSI, ó. Fundo mais alto, dá um zoom aqui, pra gente poder ver aqui melhor, ó. Aumentar essa tela aqui. Então, a gente tem aqui fundos mais altos também para RSI, tá bom? E também, galera, a gente está fazendo um padrão aqui, ó, muito parecido com o que a gente viu anteriormente, né? Então, a gente tem aqui, ó, esse padrãozinho, essa canalzinho de baixo aqui, ó. O Bitcoin acabou rompendo para cima, né? A gente está repetindo aqui agora também. Então, eu gostaria de vocês acompanhar aqui esse canalzinho para o RSI. Se a gente romper essa região aqui dos 40, 47, chegar bem próximo daqui, galera, boa chance de a gente começar aqui a retomar, né, essa... Fazer isso aqui também entrar volume, né? Precisa entrar volume no mercado também, tá, galera? Não é só fazer o RSI, não. Mas daí, se acontecer, seria um sinal positivo, né? Obviamente, essas divergências aqui, elas não são, né, 100% garantidas. É algo que eu acompanho aqui, que eu estou acompanhando aqui agora. Então, a gente está numa região de suporte, na minha opinião, de algumas LTIs importantes com uma divergência bullish aqui no RSI, tá? Isso aqui para mim que mostra aqui a análise técnica aqui agora, tá bom? A gente está também nesse canalzinho aqui agora. Vamos puxar o gráfico de 4 horas. Tá, aqui no canal de 4 horas. Tá, que é interessante também, tá? Então, se a gente perder aqui agora essa região aqui dos 46, 46 mil, a gente poderia retestar aqui, buscar retestar essa região dos 44. Eu falei pra vocês, é 44.500, que é a região lá do 618, tá bom? Então, não se esqueçam que a região dos 44.500 é a região que, na minha opinião, é uma região interessante, galera, tá bom? Então, eu estou me posicionando ali e também regiões mais abaixo também, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui agora. Tá, galera? Então, em relação à análise técnica do Bitcoin que eu tenho para vocês é isso, tá? Também, vale a pena lembrar também para vocês, galera, que se o Bitcoin continuar caindo, eu não espero ver o Bitcoin simplesmente que ele vai vir nos 40 aqui e cair, enfim, continuar caindo, sabe? Eu estou esperando a qualquer momento a gente fazer um bounce do Bitcoin, um repique aí, tá? Então, para isso, galera, aqui que eu estou de olho aqui também, né? Quando isso acontecer, que eu espero que aconteça, eu acredito que vai acontecer, tá? A probabilidade é maior que acontecer. Se a gente não perder a região dos 40, a gente vai fazer então aqui um bounce para essas regiões Fibonacci. Então, puxando aqui, estou para o fundo, essas regiões que eu estou de olho aqui agora, tá, galera? Então, com esse bounce acontecendo do Bitcoin, essas regiões aqui são regiões de compra. Por isso que eu falo para vocês, regiões de compra aqui, tá? Comprando nessas regiões aqui, tá, galera? Por aqui, tendo um bounce aqui do Bitcoin, essas regiões são regiões para a gente distribuir, né? Poder, pelo menos que a gente comprou aqui nessas regiões, distribuir aqui. Eu acredito que o Bitcoin vai fazer esse bounce, tá? Eu não acredito que o Bitcoin vai fazer simplesmente começar aqui a cair sem parar, enfim. Tudo que sobe, desce. Tudo que desce, sobe, galera, tá? Então, vai ter esse bounce aqui, na minha opinião. E essas regiões aqui que eu ficaria de olho para poder distribuir. Região de 53, região de 56 aqui e 59, tá, galera? Então, aqui que vai ser toda a jogada que a gente vai ter que ficar de olho, tá? Então, aqui, o Bitcoin teve essa correção. A gente vai ver aqui o momento que o Bitcoin vai conseguir começar a pegar força, né? Entrar volume, a gente romper as regiões de RSI que eu comentei para vocês. E a gente vai começar aqui a ver, ó, essas regiões vão ser as regiões chaves, tá? Para mim, aqui, o Bitcoin poderia buscar essa região de 56, pelo menos aqui, tá? Se ele pegasse a região de 58, seria melhor ainda, né? Começar a fazer uma tendência de alta aqui. E aqui, galera, esse é o seu ponto importante, tá bom? Se a gente perder essa região aqui e tiver resistência, a gente pode ter resistência e não ter problema nenhum, né? Desde que quando a gente pegar um suporte, se a gente fizer um pivô de alta aqui nela, seria interessante, tá? Ou se a gente perder essas regiões todas aqui, galera, tá? Daí a coisa vai ficar dramática mesmo. A região, talvez, de Fibonacci, aqui a gente poderia fazer um puxão Fibonacci e perder a região de 68. Daí, sim, a coisa pode ficar dramática, tá? E eu vou estar distribuindo essa região, tá? Essas regiões que eu vou estar distribuindo, o que eu comprar aqui embaixo eu vou estar distribuindo. E depois eu vou avaliar se fazer um pivô de alta, enfim, se eu consigo aqui, então, fazer novas entradas, tá, galera? Mas a minha estratégia aqui agora no curto prazo é acumular nessas regiões, tá? O melhor possível acumular aqui nas regiões para poder distribuir nessas regiões aqui em cima, tá? Essa aqui é a minha estratégia no curto prazo que eu estou fazendo aqui agora, tá bom? Como eu estou enxergando o mercado, beleza, galera? Vamos comentar aqui, então, sobre os indicadores de sentimento que esses, sim, estão aqui bem complicados, tá, galera? Esse aqui estão complicados. Tirando esse aqui, né? A gente tem aqui, ó, configo em Linux na região de 25, extremo medo. Então, galera, esse é o momento que está todo mundo com medo, falando de inverno cripto aí, né? É o momento que você tem que se posicionar, tá? É o que eu estou fazendo aqui agora, me posicionando em Bitcoin, beleza? E, galera, vamos olhar aqui, então, os indicadores que estão me deixando pouco apreensivos aqui, que são esses aqui, ó. A gente está vendo aqui o preço caindo, ó. O preço caindo, certo? Aqui o preço caindo. E quanto a gente tem aqui o Open Interest subindo, tá, galera? Esse aqui é o sinal, na minha opinião, aqui bem bearish, tá? A gente tem o Open Interest subindo, quanto o preço caindo. Para mim, a divergência aqui bearish em termos do Open Interest. A gente tem aqui também o Long Short Waste subindo também, galera, tá? Então, esse aqui também é um sinal, na minha opinião, ruim, tá bom? Então, assim, eu gostaria de ver o Long Short Waste mais caindo aqui para a gente poder ter uma expectativa boa para o Bitcoin, tá bom? Então, os indicadores de sentimento não estão bons aqui, na minha opinião. Tá bom? Apesar que a gente tem também, ó, a gente dá uma olhadinha aqui a ordem de compra e também 1% do aparelho aqui compra e venda, tá? Nos 2,5% aqui a gente tem mais compra do que venda, tá, galera? Nos 44.900 aqui a gente tem bastante compra aqui, tá? E a região aqui, ó, próxima dos 44.500 que eu falei para vocês, também tem bastante compra aqui, 400 milhões de dólares, tá? Então, abaixo aqui dos 2,5% a gente tem mais compra, tá? Então, é um sinal positivo também. Então, assim, essas regiões aqui eu estou realmente buscando comprar também, galera, tá? Me posicionando para poder distribuir nessas regiões mais acima que eu comentei para vocês, tá bom? Mas no curto prazo aqui agora a coisa está um pouquinho complicada para o Bitcoin, tá? Um outro sinal que está ruim aqui também é a dominância do Bitcoin, galera, tá? A dominância aqui também do Bitcoin que deu uma despencada, mas está tendo suporte nessa LTA aqui também, tá? Então, essa LTA aqui está interessante, estou acompanhando aqui também, né? Mas para mim, galera, a dominância aqui embaixo mostra para mim bastante risco no mercado, tá? Eu gostaria de ver a dominância voltando a subir, tá bom? Então, eu vejo as pessoas que estão completamente insanas aí mesmo, tá? Porque o Bitcoin já é um ativo que é de risco, né? Arriscado. E as pessoas estão se posicionando em ativos que são mais arriscados que o Bitcoin, que são as altcoins, tá, galera? Então, se o Bitcoin já é arriscado, as altcoins são muito mais arriscadas, tá? Ainda mais nesse momento aqui do mercado. Então, minha recomendação para vocês, galera, quem está aí ainda nessa frenese de altcoins, achando que vai continuar tudo subindo, né? A gente comentou até na última live, eu mostrei para vocês, as altcoins estão aí mais bearish, né? A gente viu aí o mercado todo acreditando em altos das altcoins, né? A maioria das pessoas acreditando, comprando altcoins aí. Eu mesmo fui aqui no supermercado, vi uma menina, uma novinha, olhando gráfico de moeda, de altcoin ali, sabe? Eu vi assim, pô, as crianças estão aqui olhando, né? Tailandês aqui mesmo, olhando os mercados, olhando o preço de criptomoedas, sabe? Então, galera, esse é o momento aí que vocês têm que começar a se dar conta aqui ou se posicionar em Bitcoin, porque é o menos arriscado desse mercado de cripto, né? Porque é essa ação que eu não acho muito favorável para as altcoins não, tá? Então, eu vim falar há bastante tempo sobre isso também. A gente tem aqui mini ciclos de altcoins, mas a gente viu nas últimas lives aí que as altcoins estão complicadas aí, corrigindo bastante com muito sinais bearish aí, principalmente a parte do sentimento. Tem muita gente posicionando, querendo comprar e alavancando aí as altcoins, tá bom, galera? Então, é esse momento que vocês têm que começar a ficar aí com o pé atrás, proteger a capital acima de tudo, beleza? Vamos olhar aqui agora, vamos olhar que estão as P500, galera. Comecei aqui falando para vocês que está complicada a coisa. A abertura vai começar dentro de uma hora e meia, se não me engano, aí, tá? Então, galera, isso aqui é complicado, tá? A gente fazendo uma formação de topo duplo aqui também, a gente não pode perder essa região aqui, ó, tá? Essa região aqui dos 44.490 aqui, tá, galera? A gente vai estar aqui, ó, desrompendo esse topo anterior, né? Que a gente teve um suporte aqui agora e perdendo essa região também, tá, galera? A gente vai fazer um pivô aqui também, né, de... Um pivô de baixa aqui nessa região, tá? Então, assim, não gostaria de ver isso aqui. Se isso aqui acontecer, né, hoje aí, provavelmente, o Bitcoin vai sofrer bastante, tá? Eu estou aqui com meus alertas ativados, né, e vou acompanhar a abertura para ver como vai ser, para poder reagir ao gráfico, tá, galera? Então, se esses pequenos voltar, começar aí a semana, né, com um sinal aí positivo, voltando a subir, a coisa pode ficar interessante, tá? Mas não está muito boa aqui com o Minifuturos ter essa correção de hoje, né? E o motivo principal disso aqui é o índice do dólar, né, galera? A gente tem aqui o índice do dólar, que aqui, ó, fez um engolfado aqui, né? Simplesmente engolfou tudo aqui no dia de hoje aí, né? Subiu muito forte, né? Isso aqui praticamente engolfou aqui praticamente, né, esses dois... Esquendo aqui, pelo menos, esse aqui anterior, né? Então, isso aqui é um sinal ruim, tá, galera? Pra mim, aqui, eu falei pra vocês, não quero ver o índice do dólar rompendo a região de 97 aqui, tá? Porque se acontecer, daí realmente pode ficar bem complicada, né? E essa região de resistência, como eu falei pra vocês, né? Eu falei pra vocês, essa região aqui do índice do dólar é uma região de resistência que a gente estaria, tá? Eu falei pra vocês sobre isso, então, aqui que eu esperaria o índice do dólar ter uma resistência pra voltar, né, a corrigir aqui, tá, galera? Pra gente acabar fazendo aqui um topo duplo, talvez, sabe? Começar a fazer um padrão de reversão dessa tendência de alta aqui, tá? Eu gostaria muito de ver isso, mas, por enquanto, a gente tá aqui na definição ainda e esse foi o motivo principal aqui da SP500 ter essa correção, tá bom, galera? Então, o motivo, a mensagem principal desse vídeo aí, galera, tá? Gerencie o risco de vocês, não saiam à louca aí se postando em altcoins sem fazer stop loss, tá? Boasem stop loss dos três de vocês, tá? Também, quem não tá participando aí do Orca Sinais, eu vou deixar o link também aqui na descrição abaixo. Participe do Orca Sinais, a gente tá botando aí vários sinais interessantes aí de criptomoedas, de altcoins, inclusive, mas todos você tem que botar stop loss, né? Entrar em qualquer altcoin, bota stop loss que não vai ter problema nenhum pra vocês aí, tá, galera? Tudo sempre também entrando com a mão aí moderada porque sabem que o risco do mercado tá bastante elevado, beleza, galera? Então, a gente se vê aí amanhã pra live do canal, sete e meia da manhã. Comente aqui abaixo quais são os altcoins que você quer receber análise, eu vou preparar e a gente vai conversar, a gente se vê amanhã, então, beleza, galera? Então é isso, um abraço, a gente se vê.